A triste deus é na voz dele, tenho a guess de dar gol de seu gol. Não é não desficiado de nenhuma vez, é? Não! Oh, o que é isto? Mensais, por favor! A pessoa já não fechou lá. Não é? Oi! O que é isso? Não é que você quer? Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo, não é tudo, não é tudo, não é tudo. Isso aí, eu não acho. Não é tudo. Isso, não é tudo. Não é tudo, não é tudo. Fechais. Commissions. Commissions, vamos partir em 3, 2, 1... E vamos para o outro lado. Cuidado sua carta. Vai mais para o outro lado. Eu tenho certeza que ninguém está atento a chain. Vamos cuidar de colapso. Isso, bora. Posso agora. Chain over find. Trust me. Enche. Enche. Enche-se. Enche-se. Enche-se total. Tem 3. Enche-se 2, 1... Pardon. É, tudo cá para frente. Please trinca-te. Por que? Por que? Por que? Tem max! Nada, eu estou vivo. Não, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Deixa eu estar aqui. Obrigado. Agora. Dê o 14. Dê o 14. Dê o 14. Dê o 14. Agora eu vou com o 14. E ponta as arranjas. Dê o 14. Primeiro conduto, segundo, e vem o ultimo, terceiro conduto. Vem marcas em 2, 1, marcas. Bora. Vem spread pois. Bora na minha taxa. Bora. Source, para insistir andando a frente, depois me dançarei a escolha a Source. Bora, tudo na Source. E vamos lançar, lança, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita a seguir, direita, 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 e vamos acabar do lado esquerdo. E vem, start. Start. Câmica, start. Marcas em 2, 1, marcas, bora. Cuidado que os meninos estão atrás de voltar. Bora, lard. Bora, aumenta-se. Bora, última source. Bora, source, source, source. Se mata aí. Cuidado, cuidado, não se mata. Bora, aumenta-se. Direita, 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 direita. Esquerda, esquerda. E trás esquerda, com conduit. Cuidado que já está lá um conduit. Eu avancei conduit, trás esquerda, trás esquerda, já está lá um conduit. Cuidado. Primeiro conduit, mansions, 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 mansions. Segundo, falta um. E terceiro. Tem tempo agora. Marcas em 5, tem tempo para se posicionar. É, mas a minha sorte aqui. Marcas. 1. Aqui em spread, huize. Start. Baramento para a espissão. Agora direita, direita, esquerda a seguir, esquerda e trás-me, 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 trás-me. Cague nesta source. Destinuir. Contivei? Ok. Tem que seguir. Preparam-se para a casa de ofícios. Está feio, está feio. Estar rápido aqui nas stars. Rest of Fix. Agora vai para cá as stars, vamos só aqui nas stars, temos marcas agora. Já, já, já marcas. É porém bem estas marcas. 100% Fundo Coss? Fundo Coss? Fundo Coss? Fundo Coss. Fundo Coss. Fundo Coss. Mas não juntem os infarmos. Fundo Coss. Deixem estar, atacar. Para não juntar. Está a morte. Está a morte. Só uma morte. GG! E um Cone Televentor, bem-me no último segundo. Obrigado.